Cinecultura invadindo o Teatro Anchieta. Hoje temos a peça de 1984. Tenho aqui ao meu lado o Pathy Blenê. É grande. Nós somos nove, né? Nove pessoas. Carmo Galavecchia, Rodrigo Caetano. Bem-vindo ao Cinecultura. Você foi muito bom recebê-los. Muito obrigado. Vamos falar um pouco desse trabalho de 1984. Vamos começar falando do cenário. Para o pessoal que está em casa ter uma ideia. O que ele vê é parte do que vai aparecer dentro de todo o espetáculo. É. Esse cenário não é o único. Tem muitas coisas que as pessoas vão ver projetadas nesse cenário. Quer dizer, ele se transforma um pouquinho, né? Ele se transforma bastante. Tem muitas coisas. Mas é um espetáculo, acho, bastante atual, né? Fala em temas que são muito pertinentes com o que está acontecendo hoje em dia, né? Esse é um romance que toca em assuntos muito polêmicos, né? Fala muito sobre internet, sobre a necessidade que as pessoas têm de ter os seus aparelhos, de serem observados pelos seus aparelhos ao mesmo tempo. Tem uma coisa interessante que sempre me remete quando a gente fala de George Orwell. Eu acho que ele nunca imaginou que a profecia que ele fez fosse se cumprir de uma maneira em que as pessoas fossem querer as câmeras. Isso é que eu acho que é muito interessante. Isso é uma coisa louca, gente. Essa fama. Esses 15 minutos de fama. É ou não é? É lógico a gente pensar que hoje nós temos teletelas particulares, né? E que a gente passa, às vezes, 40 minutos correndo um feed de foto. E vendo a mesma coisa. Sim. E de certa maneira completamente desligado do que acontece no mundo, né? Porque aquele é um mundo paralelo. É uma coisa muito bonita, muito puída, muito... Atraente, né? Atraente, né? Enquanto coisas horrorosas acontecem no mundo e a gente ignora. E a gente é controlado por elas também, né? Porque é muito louco quando você vai, às vezes, você faz uma pesquisa de alguma coisa que você quer comprar. Aí quando você vê que você está acessando outro programa, é naquele outro programa que você está acessando, vem a campanha oferecendo aquilo que você pesquisou no outro e várias outras coisas. Quer dizer, você é induzido a pensar várias coisas, a consumir várias coisas. Essa agilidade é muito louca. E eu acho que essa peça traz essa discussão, né? E o tempo do olho no olho, né? E o tempo do romance, o tempo do verdadeiro beijo na boca, o tempo da conversa que interessa e o tempo de você viver, de você apreciar uma árvore, de você ter as coisas reais da vida, né? E a falta, e também eu acho que o espetáculo discute essa questão do poder, do sentido de você não enxergar somente aquilo que está na sua frente, enxergar o que passou em torno também, de alguma forma. Correto, Rodrigo? Fala um pouco sobre o espetáculo e a história. O que o público vai encontrar aqui, esse poder desse país, né? Como é que fosse? São vários? Eu acho que se a gente for pensar no que o George Warwick terminou de escrever em novembro de 48, que foi esse romance, né? 1984. Você pensa que ele escreveu em 48, falando do ano de 84, e era super pertinente pensar que na época a gente tinha Stalin, né? E tudo que aconteceu na Rússia, e se a gente olhar para hoje o mundo, o crescimento do fascismo, vários líderes neonazistas aparecendo na Europa, o Brasil, um país em que a gente vê o fascismo crescer, em que a gente vê o racismo cada vez mais gritante no nosso cotidiano. A intolerância. A intolerância como um todo, a falta de solidariedade, né? Que é uma coisa importantíssima para construir qualquer tipo de democracia ou de humanidade. A gente perdeu alguma coisa do espírito humano que é extremamente essencial para a nossa... para a gente poder continuar enquanto espécie. Isso é assustador, porque o livro fala disso, né? O livro fala de perder a sua humanidade. E além das questões das telas que nos controlam, que a gente deseja, tem tudo isso acontecendo, né? E a gente acaba ignorando, entorpecido por esse monte de telas e desse prazer que não é um prazer... É uma escravidão, né, gente? De alguma forma, né? Somos escravos da palma da minha mão. Eu acho que tem um lado disso que pode ser positivo, mas tem um lado que perde a medida, entendeu? Porque a tecnologia também tem um lado dela extremamente. interessante. Se você for conversar hoje em dia, antigamente, se você queria pesquisar um assunto... Você tinha que recorrer a uma enciclopédia, você tinha dificuldade, às vezes, sobre determinado tema, de dificuldade sobre determinado... sobre o acesso a uma bibliografia, um livro, enfim... a uma informação. Hoje você tem isso de uma maneira mais fácil, né? Para algumas pessoas, eu imagino que isso facilitou. Mas imagino que deve ser... Cara, eu fico imaginando que as crianças de hoje, né? São crianças que já crescem e... Ganham dois celulares. Colocam um celular que procura... Justamente, está dando trabalho. Coloca esse iPad na mão dessa criança, ela fica quieta na hora. Então, eu acho que tem que ser uma consciência maior, saber como usar tudo isso em nosso favor também. A favor, né? Porque é uma ferramenta extremamente útil, né? Para a educação, para a comunicação. É, não é uma questão de negar a tecnologia, é muito pelo contrário. Porque senão a gente seria... Mas é mostrar que tem muito mais além da tecnologia. Eu acho que eu tinha uma forma disso. E um texto tão atual. Isso aqui é impressionante, né? Fazer conseguir trazer um trabalho que se encaixe nos dias de hoje, gente. O teatro é o grande poder do teatro. Eu acho que o grande poder do teatro é esse, apontar cada vez mais para as nozelas humanas, né? Ou para as dificuldades. Porque estamos tornando pessoas que não conseguem se relacionar mais fora de uma tela também. E o seu personagem, Carlos? Sabe o que acontece? Uma coisa que nós já fizemos seis apresentações, né? Eu acho que foi o único espetáculo que eu já fiz seis apresentações. E até hoje, nunca eu vi tocar um celular na plateia, nem nunca eu vi acender uma luz no celular com alguém que deveria olhar o seu WhatsApp ou o seu e-mail na plateia. Até para quem está em casa, fala o que significa isso com o ator na hora que ele está em cena. Dependendo do espetáculo que você for fazer, se tiver pouca luz, na hora que a pessoa acendeu o celular, você faz assim, né? Te chama a atenção e você diz devo estar fazendo alguma coisa errada. Isso é sério! Isso é sério! Mas o engraçado é que nesse espetáculo, nunca tinha acontecido na minha vida, em toda minha carreira, de perceber isso. Eu acho que as pessoas não têm muita coragem. Eu acho que quando elas percebem quem vem desavisado e não sabe a ideia da história, quando começam a perceber o que está acontecendo aqui, a sensação que eu tenho que eles já metem a mão na bolsa e não é mais nem vibra coles, desligam mesmo. Nunca tocou! Eu estou esperando o dia de tocar o celular, porque aí a gente tem todo o mérito do mundo para olhar e dizer, desliga essa merda! O olhar acho que vai ser! E esse elenco, gente? Rola com um encontrosamento, um elenco de nove pessoas em cena. Acho que uma grande reunião de amigos, como sempre, que o teatro dá essa força para vocês, atores, né? Traz a energia da coxia de tudo isso, né? E é uma química que quando a gente se encontra pela primeira vez a gente não sabe, né? É uma história, é um cozido que vai se fazendo e que está sendo muito gostoso, muito interessante, não? Não? Primeira vez? É a primeira vez! Eu já trabalhei com alguns deles, mas em trabalhos, assim, escorádicos no teatro. E tem gente muito talentosa, né? Além do elenco, ainda se você for pensar na peça toda, eu acho que a nossa ficha é próxima de umas 50 pessoas. São duas pessoas muito competentes. É um prazer enorme, é? É um prazer enorme, é? É um prazer enorme trabalhar com profissionais tão competentes e de uma forma tão harmoniosa, né? E o Zé, né? Ele dá uma liberdade muito grande para a gente criar, sim. E eu acho que ele considera muito todo o processo de criação, e eu acho que ele não vê que uma forma já e desfaçam isso. Então, tudo que a gente usou no processo de criação, de descoberta, foi usado em cena. Eu acho que isso ali foi fundamental, assim. Eu nunca tinha trabalhado com uma pessoa desta maneira, assim. Propiciasse isso. Propiciasse a criação, através do processo mesmo, e que realmente toda aquela criação está aqui hoje, no que está acontecendo em cena. É muito prazeroso para eu poder criar, né? Poder usar intuitivamente, ou a partir das referências que a gente traz para o trabalho de ensaio, você poder criar e ver que aquilo é pertinente, que aquilo está sendo usado, e é produtivo, e é útil. É barato, né? E até a analogia, a gente fala da tecnologia, a tecnologia é presente em cena também. É que a projeção na piada, ela traz uma sensação para o público muito interessante. Uma coisa nova também, acho que... Nova no bom sentido, mas o teatro está se apropriando cada vez mais, várias peças. E no musical não tinha profissão na piada, né? Não, não tinha. Não tinha. Não tinha. Também foi um trabalho delicioso, né? Foi. Histórico. Você teve a oportunidade? Eu não consegui ver, eu estava em cartazes. Ah, eu estava em cartazes, mas no trabalho, tipo, quando eu conversei com o cara, um trabalho muito lindo. Gente, então um convite para quem está em casa, para prossegiar, para poder curtir essa energia toda de vocês. Luciana, por favor. Ali? Qual das duas? Ali. Nascem em Luz, é. É... 1984, um trabalho super importante, desde 1949, quando foi lançado o romance. E... acho que todo mundo deve... deve se dar esse prazer de poder dialogar e se comunicar com esse trabalho que é importante para qualquer tipo... para a nossa humanidade, acho que... para qualquer tipo de ser humano. O senhor me ajuda. Para todos nós. que fala muito do que está acontecendo hoje em dia. Fala muito sobre a questão que o nosso país vive, que o mundo vive. Fala muito sobre intolerância. Fala muito sobre controle. Fala muito de uma forma muito clara e consegue fazer uma metáfora muito grande com o nosso dia a dia. Então... eu acho que todo mundo que tiver a chance e a oportunidade de assistir vai conseguir... ser tocado por esse clássico do George Orwell. dessa peça que nós estamos fazendo. A 15 de sexta a domingo. Sexta às nove. Sábado às nove. Domingo às seis. Seis. Teatro Sesc Consolação. Direção Zé Henrique de Paulo. O espaço é lindo. Vale a pena, gente. Obrigado. 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 Cine Cultura, sua revista eletrônica cultural semanal. Grande beijo. Até a semana que vem. Tchau.